É isso aí, nono ano, como vocês estão? Vamos lá, nós temos uma revisão muito rápida aqui para fazermos para a nossa prova do primeiro bimestre, então considere comigo algumas páginas aí da nossa apostila. Iniciando na página 4, o olhar de filósofo Heráclito, como o filósofo do eterno devir, da eterna mudança, tudo muda, dia vira noite, nós nascemos e morremos, o que é frio esquenta, o que é quente pode esfriar, nós temos claro, escuro e enfim, a questão dos opostos, tudo muda, tudo tem o seu oposto, então considerem o eterno devir, essa eterna mudança para Heráclito. Nós temos também, na página 11, a questão do Diógenes, Diógenes é um cara um tanto intrigante, foi um cara um tanto intrigante, desapegado dos bens materiais e talvez agora nesse período de isolamento social ele faça muito mais sentido ainda, porque muitas vezes nós compramos nossas roupas, nosso carro, nosso celular, muitas vezes mais para os outros, mais para a ostentação do que para nós mesmos, mais do que por necessidade, então Heráclito ele vem já nos ensinando há vários anos, há vários séculos aí, a questão do desapego, ele morava em um barril, nós sempre lembramos em sala de aula, o Chaves, no sentido do desapego mesmo, a única coisa que ele tinha era uma caneca que ele usava para beber água até o dia que ele viu um homem bebendo água com um punhadinho na mão e ele falou, eu não preciso de caneca e se desapegou, o LX, ele se desfez da caneca, então a única coisa que ele tinha era o barril onde ele morava, onde ele dormia e ele andava com uma lanterna acesa durante o dia procurando alguém que fosse realmente honesto, você é honesto? Então nós temos nesse grande pensador essas questões extremamente importantes e que podem estar na nossa prova Página 14, nós temos o conceito de ataraxia, que consiste na ausência da dor e na busca pelo prazer ou seja, mais importante do que o prazer é a ausência da dor Vez ou outra você busca mais um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, sem considerar as consequências dessa aventura, desse prazer, dessa alegria E isso pode te trazer uma série de complicações, castigos, privações, broncas que são consideradas, conceituadas aqui como a dor Fora realmente dor física e dores que levam, no caso, à morte que são aí as piores de todas Então nós precisamos buscar o prazer, a alegria, mas nos isentando, é claro, nos privando da dor Na página 19, nós temos Aristóteles com o conceito de sumo bem Sumo bem é a verdadeira felicidade Eu poderia perguntar de novo, você é feliz? E o que é ser feliz? Quem é de fato feliz? Para ele, existem alguns elementos que fazem parte desse pacote Que constituem esse sumo bem, a verdadeira felicidade Que é a racionalidade, a temperança e a convivência amigável Lembre desses pontos lá na página 19 E, como eu disse, era uma breve revisão daquilo que nós já estudamos E que pode cair na nossa prova Não no ano, cuidem-se Nós estamos nesse período de isolamento social, não é à toa Então, fiquem bem, fiquem protegidos Para que possamos nos encontrar de forma presencial, muito em breve Um abraço